Até que enfim, até que enfim tivemos mais notícias aí sobre Jack Ryan e agora veio tudo de uma vez, né, incluindo aí data de lançamento da terceira temporada, mais informações, enfim, vamos lá, porque tem muita coisa a ser dita aqui. Ok, meus guerreiros, eu sou o William Roth e eu já vou começar esse vídeo aqui meio que pedindo desculpas aí pela empolgação, né, mas é inevitável, né, impossível evitar, porque a segunda temporada dessa série estreou em 2019, foram três anos de espera, três fucking anos, cara, é muita coisa. Mas agora é oficial, 21 de dezembro estreia a tão esperada terceira temporada de Jack Ryan, aliás, 21 de dezembro agora sim oficial, né, no caso, porque eles tinham soltado um post antes que meio que indicava que seria em janeiro de 2023, né, vou colocar o post aqui. Esse foi o post que soltaram antes de liberar a data oficial e aí vocês podem ver aqui no rodapé, isso aqui é o perfil oficial do Prime Video, né, no Instagram e aqui eles estavam fazendo uma postagem falando sobre a série, né, do Jack Ryan e aqui tem vários comentários e tal. Só que aqui no rodapé aparece uma espécie de um código, um easter egg, né, e aí aparece um 3, remetendo aí no caso a terceira temporada e depois 210123, ou seja, que pode ser lido aqui como 21 do 1 de 2023, ou seja, em janeiro de 2023. Então meio que eles já tinham soltado isso e aí depois eles soltam que vai ser em dezembro, né, desse ano e tal, meio que deram uma antecipada aí, não sei direito o que aconteceu, mas enfim, a informação é essa. Eu quase faço um vídeo a respeito ainda, né, falando que eles tinham soltado a data de forma codificada ali, só que antes de sair o vídeo eles anunciam aí que vai ser agora em 21 de dezembro. E aí, show de bola, né, porque agora é oficial. Então é isso, eu vou explicar tudo isso aqui pra vocês sobre essa temporada nova, mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de conteúdo. Se você gosta aí de jogos, livros, séries, enfim, tudo isso aí com temática militar, esses conteúdos mais táticos aí, então esse aqui é o teu lugar, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Então, senhores, vamos lá, né? Vocês já devem ter escutado eu falando aqui muitas vezes da minha ansiedade pela chegada da terceira temporada de Jack Ryan. Pra quem não lembra aí, Jack Ryan é um dos principais personagens do Tom Clancy, né, ao lado do John Clark. O Jack Ryan, ele é um personagem tão grande no universo do Tom Clancy, que ele tem a própria série dele dentro do Clancyverse, né? Que tem o Clancyverse, que é o universo criado ali por Tom Clancy, e dentro desse universo existe o Ryanverse, que é tudo referente ao Jack Ryan, né? O cara tem mais de 10 livros aí, várias adaptações pro cinema, tudo isso referente só ao Jack Ryan, fora o restante da imensa obra do Tom Clancy aí, né? Então, o Jack Ryan teve aí várias adaptações, como o Caçada, Outubro Vermelho, tudo pro cinema, né? São filmes um pouco mais antigos, mas teve muitas adaptações, teve os Jogos Patrióticos, o Perigo Real Imediato, a Soma de Todos os Medos, enfim, por aí vai, são muitos títulos. Mas como eu disse, todos eles, ali, década de 80, 90 e tal, então o Jack Ryan, apesar de ser um personagem muito denso, com muita bagagem, ele tem esse problema, né? A audiência dele envelheceu, né? E a gente sabe que pra qualquer obra, pra que ela se mantenha viva, de fato, é necessário que essa audiência, ela seja renovada de tempos em tempos. Aliás, o Sam Fisher é um outro personagem que sofre desse mesmo problema, né? O último jogo de Splinter Cell foi lá pra 2013, e aí o Sam Fisher tem esse problema aí com essa renovação da fanbase. Mas esse vídeo aqui é pra falar sobre Jack Ryan. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o Sam Fisher, falando sobre essa questão da renovação da série. Já fiz um vídeo também a respeito disso, mas eu vou fazer um outro mais específico ainda, ok? Deve estar saindo nos próximos dias aí. Mas esse vídeo aqui é pra falar sobre Jack Ryan. Vamos lá. O último filme de Jack Ryan tinha sido o Operação Sombra, que é lá de 2014, que é bem meia boca, diga-se de passagem, né? Só que aí surgiu essa série da Amazon com a intenção de dar uma nova vida ao personagem. E, enfim, conseguir fazer aí essa tal renovação da fanbase. E deu muito certo, porque as duas primeiras temporadas da série, elas foram um sucesso. Foi um sucesso tão grande, aliás, que a série já ganhou a confirmação da terceira, da quarta temporada e tal, logo na sequência. Foi um negócio tipo, acabou a primeira, confirmaram a segunda. Acabou a segunda, já confirmaram a terceira, a quarta. Isso é uma coisa bem rara hoje em dia. Quem acompanha a série sabe, é um negócio meio difícil. Principalmente em se tratando de uma série que não tenta ir ali pelos atalhos de hoje em dia, né? Que a gente conhece, né? Transformar a personagem principal ali num abobalhado fortão, né? Cheio de piadinhas e tal. O pior, mudar o gênero do personagem, que é uma outra coisa que acontece muito hoje em dia. Já imaginou se ao invés do Jack Ryan, a gente tivesse a Jack Ryan, uma adolescente ali, cheia de problemas e tal? Vai saber, né? E olha que quando anunciaram que essa série estava sendo produzida pela Amazon, eu sinceramente, eu pensei. Eu cheguei a pensar nisso, fiquei até com medo, né? Falei, pô, tomara que não mexam no personagem. A gente só quer o nosso personagem do jeito que ele é. Não mexe nesse negócio não, pelo amor de Deus. Mas aí tudo bem, a série veio, ocorreram aí algumas adaptações e sem problema, né? Algumas adaptações precisam ser feitas mesmo, mas nada que desrespeitasse de fato os fãs e nem a obra, né? Do Tom Clancy. Então, tudo certo. Nesse vídeo aqui especificamente, eu não vou entrar nos detalhes em relação à história da nova temporada, nem o elenco e tal, porque eu já falei sobre tudo isso nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado no card acima. Então, vai lá e dá uma olhada, porque esses dois vídeos aqui meio que se complementam. Esse aqui e esse que eu estou recomendando agora. Vai lá e dá uma olhada, porque lá tem as informações mais técnicas, digamos assim. Esse vídeo aqui foi mais para falar sobre o hype mesmo da terceira temporada que está chegando e entregar aí a data de lançamento que, enfim, soltaram, né? Então, vamos lá. Até agora ainda não foi divulgado o trailer da terceira temporada, eles estão dando uma segurada aí, mas deve estar saindo já nos próximos dias e aí também eu trago para vocês aqui. Vale lembrar também que nos próximos dias vai estar saindo os meus vídeos aí de análise da primeira e da segunda temporada para você já ir se aquecendo aí para a terceira, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa série, se vocês já viram a primeira, segunda temporada, se estão no hype aí para a terceira também, ok? Então é isso, um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho